Olá pessoas, eu sou a Elie Eu sou a Gabriela E você querendo não Esse é o mais um vídeo de direct Então velho, uma das pessoas pedindo pra gente assistir a esse vídeo E com esse vídeo, minha mulher As inacreditáveis conversas do Uber 2 Meu sonho é fazer um estúdio pra gente, pra gente gravar Porque querendo ou não, a gente vai ter outros canais também sim, né De curiosidade, tá fazendo um estúdio pra gravar Pelo menos no acústico, que era a porra da igreja E segundo, botar um ar-condicionado Velho, olha isso, a gente grava na nossa cozinha Que alguém não sabe, olha isso Ai, jovem Vamos lá Do Marcos Coelho Um, dois, três e Tchau Parece que eu não tô linda, cara, ó Parece o... Pega aquele bicho lá, pô Ó, bó Quem, quem? Moço, pera Pera, pera, pera Do Marcos Coelho Mais novo, pô, mais novo Mano, por estar patrocinando o vídeo, namorar o Esmul. Mano, pra quem não conhece, o aplicativo Esmul é a maior rede social de música do mundo, mano. É a maior, tio. Nossa, é. Mano, dá pra tu cantar as músicas, fazer doido com seus amigos, cantar, zoar, meter o louco. Mano, dá pra cantar com vários cantor, Gabriel Diniz, Anitta, Isa. Se falar, uns filtros de voz top, mano. Que nem esse aqui, o Super Studio. Tem uns filtros que fazem seu vídeo parecer um clipe, mano. Ah, e agora o Esmul também tem Live Jump, ou seja, dá pra você cantar ao vivo. Me segue lá, fi, meu perfil é Caracol Oficial, demorou, cachorro? Todo artista, todo cantor, tem uma técnica de aquecer a voz. A sua voz é incrível. Igual eu. Vou cantar a música mentalmente, fi, da Nayara Zeeventus. Do que é vinho, otário? Do que é vinho, otário? Vinho. Quando você passa, tudo fica diferente. Tava sem graça, mas agora fica em você. Vim sua boca gostosa e a risa de seu corpo tão quente. A sua boca gostosa e a risa de seu corpo tão quente. Olhei o seu sorriso e viajei de repente. Tô sarrando em você, mentalmente. Em você, mentalmente. Mano, eu fiz a parte 1 dessa música, fi, vai lá e faz a parte 2, que é a melhor. Eu vou postar no Instagram, demorou? Vai estar no primeiro link da descrição, então vai lá, fi. E aí, mano, eu vi que um monte de vocês tinham pedido pra eu fazer outro vídeo lá das conversas do Uber, porque vocês gostaram. Não gostou e eu quero mais. Aí vem e faz aquela parte 2 que fica bota e fala, nossa, melhor nem ter feito. Mas antes de continuar o vídeo, já bora vir aqui, fi, nosso senhor. Tem que bater, velho. Uber da depressão. Deixa eu ver esse vídeo. Já te vejo. Estou chegando. Beleza. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem afabado não. Se tu não viu Vingadores Ultimato, dê spoiler do filme. Veja agora essa bosta se quiser. Está no shopping? Sim. Estou saindo. Você assistiu Vingadores Ultimato? Que coisa é essa porra aí? Você vai ver que você responde esses spoilers aí. Prometo não dar spoiler. Está sozinho? Você trouxe o cara da puta, né, velho? Entra no carro com... O que, né, velho? Foi massa, nossa, você viu. O Beto viu chegando no vídeo não, não para de contar aí. Não, mas tive que ver aquela parte. Foi massa, né, a parte lá do Tony Stark, né? Nossa, eu sei, vou dar. Mas você tinha que ver o Capitão América, que é gostoso. Quer que eu capote esse carro aqui? Vamos parar aí, putaria aí atrás. Não, não, não. Não, não, não. Você tá achando só porque o homem de ferro morreu. Estou a caminho. Só estou com três botijões de gás e um porco aqui. Aguenta aí que eu tô chegando. Já levei até de fundo. Levar um porco não é problema. Show! Boa noite, Rafaela. Você deve estar vendo que estou parado, pois estou sendo enquadrado pela polícia por ter andado na contramão. Mas já, já, chega aí. Caralho. Você deu bem. Mas imagina, sabe o que eu falo? Pera aí, pera aí, seu porrista. Só vou dar uma mensagem para o Rafael. Ai, Rafaela. Você deve estar vendo aqui que eu estou parado, é porque eu estou sendo enquadrado pela polícia. Oi, vai demorar? Oi, desculpa, estou com vergonha. Porque eu peidei e está fedendo por isso e minha demora. Estou esperando passar o cheiro. Não é preciso entrar com um cheirão de peito no carro, velho. Abre a porta. Ah, mas tem uns peitos, velho. Parece que tu viu o nariz na buta da pessoa, velho. Para! É meu marido que vai, ok? Ele está na rodoviária de Londrina. Você pode enrolar um pouco? Ele chegou sem avisar e tem um amigo meu aqui em casa. Coisa de 10 minutos a mais. É só um amigo. Coisa de 10 minutos. Tem cara que quer um minuto. Se eu fosse esse Uber, eu ia voando e deixar ele lá. Ô, ô mano, meu cunhado é meio gay. Se ele oferecer para pagar com a mamada, não aceita não, porque minha irmã fica brava. Ele está fazendo a marcha para mim já. Valeu. Já está fazendo a marcha já. Ele vai pagar com cartão, mas fala para ele que não aceita. Coviza. Coviza. Que blusa de bolinha. Qualquer coisa pode me ligar. Maravilha. Qual é o nome dela? Socorro. Está tudo bem? Socorro é o nome dela. Olha o seu, velho. Ah, socorro é o nome dela. Chorei. Agora é de socorro, porque eu preciso de ajuda. Tipo isso. Uma passageira mó gata entrou no carro reclamando do namorado. Disse que ele não valorizava ela e blá 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 blá. Como bom conselheiro amoroso, já fui logo dizendo. Moça, você merece coisa melhor. Prazer. Coisa melhor. Não é que deu certo? Tem a variação. Engraçado. Divertido. Bonito. Ainda me fez acreditar que mereço coisa melhor. Obrigado. E já quero minha coisa melhor. Te mando um atos mais tarde. Estou solteiro. Me tratou melhor que minha família. Nossa. Caralho. Eu vou retornar. Aí tu sobe para o viaduto. Dá pra ser aí. Aí eu vou retornar aqui no dragão do mar. E veio faltando. Aí eu venho por cima do viaduto. E te pego lá embaixo. Ali antes de entrar pra direita. Ok? Oxi. Que? Você leva seis pessoas? Uma criança de colo. Duas crianças maiores. E três adultos. Qual carro apareceu aí quando você pediu? Um Renault. Kawaii. Ah tá. Pensei que foi um olho. Os cansei de leite. E rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Bora ver muito like nesses vídeos. Mano, logo meio tá saindo mais vídeos. Caralho, vai ficar desativado. Se tu não é novo, filho. Tu não é novo. É, não. E se tu é novo, filho. Não tá inscrito no canal. Se inscreve aí, mano. Clica no botão inscreva-se aí embaixo. Fica por dentro. Que logo menos só vídeo. Demorou? Enfim, eu vou ficando por aqui. Um abraço. Cês são foda. Tamo junto. Tui. Tchau. Cara, é... Uma vez a gente... Eu já falei isso aqui daquela vez que a gente foi pegar o Uber. Que eu entrei nas conversas e tinha um cara falando... Nossa, motorista é super gente boa. Aceita qualquer tipo de pagamento. Tem uma mão muito macia e tal. Me deixou... Falei o que mesmo? Me deixou fazer alguma coisa e tal. Tem a boca macia, não? A mão. Mano, só sei que era um texto muito louco. Aí agora, toda vez que a gente vai pegar o Uber, cara... Sim, a gente vai lá, né? Nas conversas... Tem que ler. E a gente lê a porra tudo aqui. Mano, aquele dia foi muito engraçado, cara. Foi. Porque eu entrei no carro, o cara ainda falou que era pai. Tinha esposa, moleque. Olha. E a mensagem era de um homem, tá? A mensagem... A pessoa que tava falando ali era um homem, né? Não era uma mulher. Então, tipo assim... Então ele cortava pros dois lados e tal. Aí ele falou que tinha filha, era casada e adorava a esposa. Eu falei, caralho, é uma macia, gente. Olhava pra cara dele. E ele tinha uma pinta, assim, de ser gay, tá ligado? De ser gay, assim. Ele não tinha, assim, como se fosse hétero nem nada, assim. Não, mas pelo que a pessoa tava falando, antes da gente pegar, a gente pensou assim, caraca, mano, o cara deve ser bonito pra caraca, mano. Não, é. O cara deveria ser... Ele é um maravilhoso príncipe. Ah, caraca. O cara parecia eu, viado. Isso não é pior. Porra. Eu sou mamute. Eu sou mamute, né? É isso aí, galera. Espero que vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, se gostaram desse like, se gostaram do vídeo, compartilham todas as minhas redes sociais. Se for com mais, a gente me lembra as carinhas, se inscrevam no canal. A gente vai dar um abraço. Um beijinho. E valeu.